O título mundial de Gabriel Medina fez o surf ganhar espaço no Brasil. E na onda do sucesso do campeão do mundo, uma garota que é vizinha do Medina, superou um drama no ano passado e agora também começa a brilhar. Quem vê essa menina num balanço imagina uma criança como outra qualquer. Só que essa loirinha aí é um pouquinho mais espuleta. A menina brinca de boneca, brinca de um monte de coisa. Essa daí... Ela brincou bastante de boneca, mas agora está mais voltada para o esporte. Eu vi aquele balanço ali de fora, quem acha que é um balancinho... É, você vê os giros que ela faz. É super radical, tudo para ela tem que ser assim. Com vocês, Pamela Mel. Onde é que a gente está aqui, Mel? Na minha casa em São Sebastião, em bairro Marisís. É, ela mora na terra dele, Gabriel Medina. E não por acaso, Pamela tem a mesma paixão do vizinho famoso. São todas suas? Ah, são. Mas essas pranchas que Pamela usa para sonhar, serviram também para salvá-la de um pesadelo, quando o Marisias sofreu com as enchentes no final do ano passado. De prancha a gente passava nem aqui, nem pegava no muro, a gente passava por cima do muro. Vocês saíam de prancha? Muita gente perdeu muita coisa, né? Nós fomos uma das famílias afetadas, né? A geladeira, o fogão e a mesa. Tudo que você está vendo aqui é de doação do pessoal que ajudou a gente. Quando estourou o muro, em questão de 15 minutos, subiu quase 3 metros. Os carros tinham que estar lá do outro lado, começou a boiar tudo. Até onde a água entrou aqui, se a gente for mostrar? Deu aqui. Se você for ver... Ah, tem a marca aqui. É, tem a marca aqui, ó. No quarto em que Pamela dormia, agora estão as doações que a família recebeu. Tudo que eu tive. Mas nem por isso você está desanimada, né? Não, não. Nem um pouco? Nem um pouco. Para a Pamela, desde os 6 anos, a felicidade é simples. Basta uma prancha e o mar. Aí eu coloquei ela na onda. Aí eu falei, fica em capa, eu vou te ensinar um pouquinho do time da onda, né? Como é que é. Quando eu olhei para a onda, cadê a menina? Já estava lá na areia, né? Coloquei ela de novo, ela pegou o mesmo time. Eu falei, não, tem coisa errada aí. Sabe assim, Dom, aquelas pessoas que nascem sabendo? Pegamos uma pranchinha, colocamos ela na prancha e ela já ficou em pé. Foi até uma prancha rosa que ela tem. E essa daqui é minha valiosa prancha. Só o quê? Valiosa. Valiosa? É... Eu já peguei meu primeiro campeonato, meu primeiro lugar com essa prancha. Como não tinha categoria para a Pamela, ela surfou e ganhou de um monte de marmanjos. Eu era a única menina de seis e era a única menina mesmo de seis anos. Você acabou ganhando. Eu tenho ganho. Pamela é tão novinha que tem troféu, inclusive, que é até difícil de segurar. É verdade que esse troféu aqui você não aguentou? Não, não aguentei. E hoje em dia você consegue? Ainda, mais ou menos. Assim dá para segurar. Agora, erguei o troféu é muito pesado para uma criança. Só que não era para criança ganhar. E por falar em criança... Agora chegou, tem um outro surfista aqui. Um já está no caminho. Qual o nome dele? Nicolas. Vai ser surfista também? Vai. Vai? Com certeza. E olha, se o talento estiver no sangue, o Nicolas está bem, porque a irmãzinha está cheia de troféus e medalhas. Mas é tanto título que o pai percebeu que tinha um diamante nas mãos. E aí começou a lapidar do jeito que cabia no bolso. Improvisando aparelhos. Ela começou a treinar muito nisso daqui. Melhorou muito. Aumentou a base dela. Pode não parecer, mas é difícil se equilibrar nisso aí. Se bem que até o Nicolas tira uma onda, né? Aqui é assim. A família inteira unida no surf. Rotina da Pamela. Prancha na bike em direção ao mar. Só está faltando uma coisa. O que é isso aqui, Pamela? Porque eu não tenho patrocínio. Nós desistimos de oito campeonatos. Não tinha condições. Era campeonato longe. Ia pagar estadias, alimentação. Na onda do campeão mundial Gabriel Medina, Pamela também vai ganhando espaço em revistas especializadas. E enquanto o patrocínio não aparece, ela segue na luta. Bom, ela já mostrou os troféus, mostrou as medalhas, falou que surfa pra caramba. Só que até agora eu não te vi na água, meu. É, agora eu venho. Bora, Pamela Mel em ação no Esporte Fantástico. Vai embora. Pra água. Pamela Mel, anotem esse nome. Depois de Medina, essa loirinha aí também quer levar a bandeira do Brasil no surf. Chegou lá, não pode. Quer ser campeã mundial? Quer. E aí